O que é isso? Por que todo mundo tem que escolha e volta? Você quer o que com a vida? E a imagem... Você tá pensando, se você não está, você vai ter um emprego bom na vida, é? Y pertence aos reais... Verdade! O Y tá acima de quem? Tá apanhado, eu gosto. Do zero, tá na cima.